Fala meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, sabadão, dia de sol. Vim fazer um vídeo aqui em referente a algumas situações que podem ocorrer no seu aquário. Aonde eu moro é frio, por exemplo, hoje a temperatura está 21 graus do aquário, correto? Aquário que está fechado, dentro de um cômodo, para manter-se estável a temperatura. É o ideal? Não, não é o ideal. Porém, dependendo da tua fauna, da tua fauna, você vai perceber, dei uma mexida no aquário que levantou a poeirada, eu queria pegar ali a boca do moçom aberta ali. Você vai perceber que a imunidade dos seus peixes, ela vai elevar, quando você trabalha direito. Quando você vem no 28 graus, 30 graus, em alguns casos, quando você baixa muito, seus peixes perdem imunidade. O que você faz em caso de emergência? Caso de emergência. Baldinho, sal grosso, faz a salmoura, bota o peixe ali. Você pode botar a bombinha oxigenadora com a pedra porosa ali, você vai conseguir matar qualquer tipo de parasita que esteja alojado ali no couro do seu peixe. Lembrando que os peixes ali, existem predadores, passou na frente, ele dá uma bocada. Então, observar isso também. Mas você deu aquele banho de sal grosso, por tanto tempo, eu já deixei 30 minutos. Fui fazer minhas coisas, deixei ali com a bombinha. Esse aqui mesmo, estava com algodão, dei um banho nele, indiferente da quantidade. Não taquei-lhe sal, mas botei uma quantidade fora do padrão, que as pessoas recomendam. Um punhado ali, num balde, até porque o peixe é grande. Sacudi bastante para o sal evaporar ali, fazer um mix. E lancei o peixe ali dentro. Contudo, ficou zero bala. Tanto tempo depois, ele passou a ter aquela aparência saudável novamente. Fiz o mesmo com os temperais agora. Fiz com o Jack Dempsey, fiz com o Green Terro, fiz com o Severo Green. Deu um banho de sal grosso, você já resolve o teu problema. Mas, o que acontece quando a temperatura baixa? Abre essa lacuna da imunidade. Mas, num caso aqui, cara, a cidade é muito fria. Um aquário de mil litros, para tu manter ele no 28 é delicado. Então, o que eu sugiro para vocês? Manter uma temperatura estável, mediana. Já vai ajudar bastante. Surgiu necessidade de você perceber que precisa do sal grosso. Taca na água sal grosso uma quantidade que vai fazer com que o protozoário freie. Então, você vai ter uma água, uma salmoura. Você não vai ter o risco, o risco de ter perda de peixe, tá? Não é para você tacar, temperar para comer o peixe. É para matar a bactéria. Eu uso aqui o ozônio. Eu uso o filtro, a luz UV no SAMP. Lá perto da bomba. Sem muito estresse. Daqui a pouco vem o calor. A água aqui no calor dá 28 graus. Mas, o inverno é delicado. Indico vocês. Indico vocês, sim, o ozônio, tá? O ozônio, ele mantém essa água bem cristalina. Mantém a água numa claridade muito legal. E também, que é principal, o UV, né, cara? O UV evita um monte de sabores de aquário. O limo, muito, muito gradual. Se você tiver um cascudinho, ele vai fazer as limpezas. E vai fazer também alguma limpeza que caia de ração no fundo. Lembrando que cascudo não é como come cocô, tá? Cascudo come resto de comida que cai no fundo. Então, a ração de fundo é muito importante. Olha aí ele lá. Estamos com pouca luz, então está granulando. Porque eu deixo só um refletor ali pra que você tenha visão dentro do aquário. Se não bate reflexo, acabo eu me vendo. Ah, mas é uma questão de mudança de luz. Eu não quero saber. O que importa é a informação que você precisa saber. Muitos casos que acontecem de perda de peixe, de você perceber uma ferida que às vezes você não vê da noite pro dia, pega esse peixe, pega iodo e pega um cotonete ou um algodãozinho e põe em cima daquela parte ali onde está ferido. Vai matar. Esse daqui estava bem prejudicado. É um temperalis. Quase perdi. Fiz isso. Está ali, zero. Sal grosso e o iodo resolveu o problema. Tá? Tem um pacu ali. Esse pacu estava dentro do outro tanque lá. Lá tinha outra chilápia. O pacu sofreu um pouco ali. Está vendo ali? O rabo comido. Mas a chilápia, ela é muito voraz em relação à comida, tá? Ela passa por cima de qualquer coisa para ter uma coisa para botar para dentro. Aqui eu tenho nesse aquário aqui, meus irmãos. Eu tenho... Desculpa, eu não estava olhando para a tela. Estava olhando para dentro do aquário. É um jaguar, uma pirarara, diversos oscas, tambaqui, vários cascudos, pacu. Temos aqui os greens aqui, né? Desculpa aí a falta de iluminação. Temos os jackdamps, os green terrors. Temos os papagaios. Temos os... Rapaz, é muito peixe aqui que eu tenho e não consigo lembrar de todos. Mas os temperales, está aqui, ó. Essas vezes até uma mancha no aquário. Porém, é um temperales, ó. Vou ver se eu acendo a luz aqui para vocês. Ficar um pouco melhor. Ó. Tem aí o mussum, tem uns boca de jacaré que eu já ia esquecendo. Aqui o mussum aqui, ó. Já fugiu, já está aqui, ó. Dei banho de sal grosso nele ontem. Tá? Está aqui um peixe formidável. Formidável. Difícil de manusear. Ó. Dei banho de sal grosso ontem, ó. Se não for esse, eu vou pegar depois. É... Para dar um banho. E aqui temos aquela estrutura, né? Então, meus irmãos, eu... Infelizmente, eu vou ter que desativar esse aquário. Vou... Não sei como. Mas eu vou desativar para fazer uma mudança. Olha só o estresse. Mas Deus vai fazer aquele milagre que tem que fez na minha vida. E eu vou estar passando por mais esse... Esse... Esse degrau. E é isso, meus irmãos. O básico é isso. Sal grosso, ele resolve muitos problemas que você possa vir a ter, tá? O sal grosso, qual é o sal grosso? Esse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó. Não é essa marca em específico, tá? Mas é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Você compra o que tiver na tua área lá o melhor possível. Ração que eu dou, meus irmãos, ó. Não ganho nada para fazer propaganda. Dura muito para essa quantidade de peixe aqui. Não é uma coisa que tu compra toda hora. Peixe não se alimenta toda hora. Toda... O prazer que a gente tem de ver os bichos dar comidinha e eles virem comer é muito importante. E grande. Mas é prejudicial. Amor demais mata. Nesse caso, mata. Tá ok? É isso aí. O básico do básico. Estamos aí. O básico do básico. Obrigado.